E agora nós vamos até Laguna conhecer a história de uma menina muito especial, a Olívia. Ela só tem três anos de vida, mas já ensina muito pra muita gente. Ela tem paralisia cerebral e dificuldades pra caminhar, mas de um jeito bem criativo, a família dela soube como ajudar a pequenina a seguir o seu caminho. Uma menina sapeca que gosta de falar. As câmeras até intimidam um pouco no começo, mas essa figurinha logo se solta. Esta é a Olívia, de três anos de idade. Apesar de tão pequena, a Olívia já veio ao mundo enfrentando grandes desafios. A Dai, mãe dela, teve um parto prematuro. A Olívia foi diagnosticada com paralisia cerebral. Nasceu prematura, ela nasceu de 29 semanas de gestação, com 1,1 kg só, bem pequenininha. Foi porque eu tive um trabalho de parto prematuro, tive descolamento de placenta, então ela teve uma cesárea de emergência. E aí ela já estava em sofrimento fetal na barriga, então ela nasceu sem oxigênio. Aí eles ficaram reanimando muito tempo, foi aí a falta de oxigênio que causou a lesão. Para dar os primeiros passinhos, a Olívia chegou a experimentar dois andadores convencionais. Mas foi a partir da criatividade da própria família que ela começou a trilhar a vida. De uma forma bem diferente e que ganhou as redes sociais. Como a Olívia tem dificuldades para se locomover e era difícil a adaptação aos andadores, O pai dela decidiu buscar na internet um modelo diferente. A partir de canos de PVC e com latas de alumínio, a pequena não parou mais. Eu fui olhando o vídeo e fui fazendo mais ou menos a base. E deu certo. Hoje está aí, está andando super bem no andador. Gostou bastante. Melhor que o tradicional. Porque o tradicional ela ficava com o pés em tudo torto. A engenhoca do pai era o que faltava para a Olívia sair por aí. E agora ao lado dele, da mãe e do irmão mais velho, o Vitor, de 11 anos, a menina é só alegria. E com a Olívia a diversão da família é certa. A Dai conta que ela é muito inteligente e tem personalidade forte. E que apesar das dificuldades, a Olívia se joga nas brincadeiras da escola e tem uma vida normal. Bem ativa, bem animada. Tu quer o pato? Onde que está o pato? Eu não sei onde está. Vamos procurar o pato. Tem o popó. Não. Ela tem. Ela tem muita personalidade. Muita demais. Ela fala o que ela quer. Ela impõe. Se ela não quer, ela não quer. E se ela quer, ela quer. A Olívia é símbolo de esperança na vida da Dai. Depois do Vitor, ela enfrentou quatro gestações frustradas até nascer a Olívia. Que desde a barriga da mãe, ensina para essa família uma das lições mais importantes da vida. Que quando se quer algo de verdade, não há limites. Quando ela veio, foi a maior bênção da nossa vida. Então, a gente faz de tudo para deixar a vida dela mais fácil, mais feliz. Esse é o objetivo nosso. Só trazer alegria para ela. Que história, hein, pessoal? Esse nosso povo do sul de Santa Catarina faz toda a diferença. Em Olívia, tendo mobilidade, família bem criativa. Muito legal. Obrigada, Manu. Obrigada, Manu.